Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa leitura aqui da Palavra de Deus, a sua porção diária do Pão da Vida. Hoje é 24 de dezembro, eu sou o seu companheiro leitor, Wilson Correira. Mas antes de avançarmos, gostaria de vos recomendar que se inscrevam todos aqui no canal e que abençoe de igual modo aos vossos familiares e amigos com esse mesmo conteúdo diariamente, partilhando-o com eles. Para você que hoje nos acompanha pela primeira vez, saiba que estamos lendo a partir de um plano anual de leitura da Bíblia do Amazing Facts, que você pode encontrar o seu PDF num link abaixo aqui na descrição do vídeo. As leituras de cada mês são baseadas em 25 dias de leituras, o que significa que você terá lá para o final de cada mês alguns dias disponíveis para assim recuperar ou então recapitular a leitura de algum dia, que talvez tenha ficado sem poder ler conforme gostaria a sua Bíblia. Isso torna muito mais possível e simplificado o seu objetivo de ler toda a narrativa bíblica durante um ano. Obrigado por se deixar ser meu companheiro de viagem nesta jornada. Mas antes de abrirmos e passarmos então a ler a Palavra de Deus, que iremos todos levar uma oração ao nosso Deus. Doutor Amos, querido Deus, soberano e grandioso, é exclusivamente o Senhor, aquele que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles existem. Obrigado, Senhor, pelas palavras da verdade que o Senhor tem para nós hoje. Por favor, ó Deus, fale diretamente a cada coração aqui, ouvinte, garante-nos o auxílio do Espírito Santo, perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Isto estaremos lendo a partir da versão bíblica João Ferreira de Almeida, revista e atualizada nos livros de Zacarias, capítulos 10 a 14, João capítulo 41, versos 12 a 34, João capítulo 21, versos 1 a 14, e no livro de Apocalipse, capítulo 21. Podemos já começar. Então, vamos lá. O livro de Zacarias, capítulo 10, Deus abençoará Judá e Israel. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serródeas, ao Senhor que faz as nuvens da chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo, porque os ídolos do lar falam coisas vãs e os adivinhos veem mentiras. Contam sonhos enganadoras e oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelhas, aflito, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os bodes guias. Mas o Senhor dos exércitos tomará a seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. E serão como valentes que, na batalha, pisam aos pés os seus inimigos na lama das ruas, pelejarão porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e falos-ei voltar, porque me compadeço delas, e serão como se eu não os tiver rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão, o seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido, multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembram de mim em lugares remotos, viverão com seus filhos e voltarão, porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Assíria, trá-los-ei a terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. Passarão o mar de angústia, as ondas do mar serão feridas, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derribada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. Eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. O livro de Zacarias, capítulo 11, abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó Ciprest, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó Carvalhos de Bazã, porque o denso bosque foi derribado. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. A parábola do bom pastor. Assim diz o Senhor, meu Deus. Apacente as ovelhas destinadas para a matança, aqueles que as compram, matam-nas e não são punidos. Os que as vendem, dizem, Louvado seja o Senhor, porque me tornei rico, e os teus pastores não se compadecem delas. Certamente já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra e eu não os livrarei das mãos deles. Apacentei, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim duas varas. A uma chamei graça e a outra união e apacentei as ovelhas. Dei cabo dos três pastores num mês. Então perdi a paciência com as ovelhas, e também elas estavam cansadas de mim. Então, disse eu, Não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. E os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Tomei a vara chamada graça e a quebrei para anular a minha aliança, que eu fizera com todos os povos. Foi, pois, anulada naquele dia, e as pobres do rebanho, que fizeram caso de mim, reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Eu lhes disse, Se vos parece bem, dai-me o meu salário, e, se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário, trinta moedas de prata. Então o Senhor me disse, Arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as trinta moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a segunda vara, chamada União, para romper a irmandade entre Judá e Israel. A parábola do pastor insensato. O Senhor me disse, Toma ainda os pretextos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sangue, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará e o olho direito de todo se escurecerá. O livro de Zacarias, capítulo 12, a salvação de Jerusalém, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para ajudar durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então, os chefes de Judá pensarão assim. Os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, curei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre a palha. eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos em redor e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar em Jerusalém mesmo. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém o arrependimento dos habitantes de Jerusalém e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas olharão para aquele a quem traspassaram pranteá-lo como quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém como o pranto de Hadad-Rimon no vale de Megid. A terra pranteará cada família a parte a família da casa de Davi a parte e suas mulheres a parte a família da casa de Natan a parte e suas mulheres a parte a família da casa de Levi a parte e suas mulheres a parte a família dos simeítas a parte e suas mulheres a parte todas as mais famílias cada família a parte e suas mulheres a parte o livro de Zacarias capítulo 13 eliminados os ídolos e os falsos profetas naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém para remover o pecado e a impureza acontecerá naquele dia diz o senhor dos exércitos que eliminarei da terra os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória e também removerei da terra os profetas e o espírito imundo quando alguém ainda profetizar seu pai e sua mãe que o gerarem lhes dirão não viverás porque tens falado mentiras em nome do senhor seu pai e sua mãe que o geraram o traspassarão quando profetizar naquele dia se sentirão envergonhados os profetas cada um da sua visão quando profetiza nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem cada um porém dirá não sou profeta sou lavrador da terra porque fui comprado desde a minha mocidade se alguém lhe disser que feridas são essas nas tuas mãos responderá ele são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos ferido o pastor de Deus desperta ó espada contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro diz o senhor dos exércitos fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas mas volverei a mão para os pequeninos em toda terra diz o senhor dois terços dela serão eliminados e perecerão mas a terceira parte restará nela farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro ela invocará o meu nome e eu a ouvirei direi é meu povo e ela dirá o senhor é meu deus o livro de zacariás capítulo 14 o juízo sobre jerusalém e seus opressores eis que vem o dia do senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra jerusalém e a cidade será tomada e as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas metade da cidade sairá para o cativeiro mas o restante do povo não será expulso da cidade então sairá o senhor e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras que está da fronte de jerusalém para o oriente o monte das oliveiras será vendido pelo meio para o oriente e para o ocidente e haverá um vale muito grande metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul fugireis pelo vale dos meus montes porque o vale dos montes chegará até azal sim fugireis como fugisteis do terremoto nos dias de gozias rei de judá então virá o senhor meu deus e todos os santos com ele acontecerá naquele dia que não haverá luz mas frio e gelo mas será um dia singular conhecido do senhor não será nem dia nem noite mas haverá luz à tarde naquele dia também sucederá que correrão de jerusalém águas vivas metade delas para o mar oriental e a outra metade até ao mar ocidental no verão e no inverno sucederá isto o senhor será rei sobre toda a terra naquele dia um só será o senhor e um só será o seu nome toda a terra se tornará como a planície de jeba a rimom ao sul de jerusalém esta será exaltada e habitada no seu lugar desde a porta de benjamim até ao lugar da primeira porta até a porta da esquina e desde a torre de ananel até aos lagares do rei habitarão nela e já não haverá maldição e jerusalém habitará segura esta será a praga com que o senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra jerusalém a sua carne se apodrecerá estando-eles de pé apodrecer-se lhesão os olhos nas suas órbitas e lhes apodrecerá a língua na boca naquele dia também haverá da parte do senhor grande confusão entre eles cada um agarrará a mão do seu próximo cada um levantará a mão contra o seu próximo também judá pelejará em jerusalém e se ajuntarão as riquezas de todas as nações circunvezinhas ouro prata e vestas em grande abundância como esta praga assim será a praga dos cavalos dos mulos dos camelos dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais a glória futura da cidade de Deus todos os que restarem de todas as nações que vieram contra jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei o senhor dos exércitos e para celebrar a festa dos tabernáculos se alguma das famílias da terra não subir a jerusalém para adorar o rei o senhor dos exércitos não virá sobre ela a chuva se a família dos egípcios não subir nem vier não cairá sobre eles a chuva virá a praga com que o senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos santo ao senhor e as panelas da casa do senhor serão como as bacias diante do altar sim todas as panelas em jerusalém judá serão santas ao senhor dos exércitos todos os que ofereceram sacrifícios virão lançarão mão delas e nelas cozerão a carne do sacrifício naquele dia já não haverá mercador na casa do senhor dos exércitos o livro de Jó capítulo 41 versos 12 a 34 não me calarei a respeito dos seus membros nem da sua grande força nem da graça da sua compostura quem lhe abrirá as vestes do seu dorso ou lhe penetrará a couraça dobrada quem abriria as portas do seu rosto pois em roda dos seus dentes está o terror as fileiras das suas escamas são o seu orgulho cada um bem encostada como por um selo que as ajusta a tal ponto uma se chega à outra que entre elas não entra nem o ar uma as outras se ligam aderem entre si e não se podem separar cada um dos seus espirlos faz resplandecer luz e os seus olhos são como as pestanas da alva da sua boca saem tochas faíscas do fogo saltam dela das suas narinas procede fumaça como de um panela fervente ou de juncos que ardem o seu hálito faz incender os carvões e da sua boca sai chama no seu pescoço reside a força e diante dele salta o desespero suas partes carnudas são bem pegadas entre si todas fundidas nele e imóveis o seu coração é firme como uma pedra firme como a mão de baixo levantando-se ele tremem os valentes quando irrompe ficam como que fora de si seu golpe de espada o alcança de nada vale nem de lança de dardo ou de flecha para ele o ferro é palha e o cobre pau podre a seta não faz fugir as pedras das fundas se lhe tornam em rastolio os porretes atirados são para ele como palha e rice do brandir da lança debaixo do vento há escamas pontiagudas arrasta-se sobre a lama como um instrumento de debulhar as profundezas faz ferver como uma panela torna o mar como caldeira de um goento após si deixa um surco luminoso o abismo parece ter-se encanacido na terra não tem ele igual pois foi feito para nunca ter medo ele olha com desprezo tudo que é alto é rei sobre todos os animais orgulhosos o evangelho segundo João capítulo 21 versos 1 a 14 Jesus aparece a sete discípulos depois disto tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberias e foi assim que ele se manifestou estavam juntos Simão Pedro Tomé chamado Bídimo Natanael que era de Caná de Galileia os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos disse-lhes Simão Pedro vou pescar disseram-lhe os outros também nós vamos contigo saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia todavia os discípulos não reconheceram que era ele perguntou-lhes Jesus filhos tendes aí alguma coisa a comer responderam-lhe não então lhes disse lancei a rede à direita do barco e achareis assim fizeram e já não podiam puxar a rede tão grande era a quantidade de peixes aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro é um senhor Simão Pedro ouvindo que era o senhor singiu-se com sua veste porque se havia despido e lançou-se ao mar mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes porque não estavam distantes da terra senão quase duzentos povos ao saltarem em terra viram ali umas brasas e em cima peixes e havia também então disse-lhes Jesus trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes e não obstante serem tantos a rede não se rompeu disse-lhes Jesus vim comei nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe quem és tu porque sabiam que era o senhor veio Jesus tomou o pão e lhes deu e de igual modo o peixe e já era esta terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos o livro de Apocalipse capítulo 21 o novo céu e a nova terra vi novo céu e nova terra pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe vi também a cidade santa a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus ataviada com noiva adornada para o seu esposo então ouvi grande voz vinda do trono dizendo eis o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com eles eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá já não haverá luto nem pranto nem dor porque as primeiras coisas passaram e aquele que está assentado no trono disse eis que faço novas todas as coisas e acrescentou escreve porque estas palavras são fiéis e verdadeiras disse-me ainda tudo está feito eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida o vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho quanto porém aos covardes aos incrédulos aos abomináveis aos assassinos aos impuros aos feiticeiros aos idólatras e a todos mentirosos a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre a saber a segunda morte a nova Jerusalém então veio um dos sete anjos que tem as sete taxas cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo dizendo vem mostrar-te a noiva a esposa do cordeiro e me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade Jerusalém que descia do céu da parte de Deus a qual tem a glória de Deus o seu frigor era semelhante a uma pedra preciosíssima como pedra de jaspe cristalina tinha grande e alta muralha doze portas e junto às portas doze anjos e sobre elas nomes inscritos que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel três portas se achavam a leste três ao norte três ao sul e três a oeste a muralha da cidade tinha doze fundamentos e estavam sobre estes os doze nomes dos doze apóstolos do cordeiro aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade as suas portas e a sua muralha a cidade é quadrangular de comprimento e largura iguais e mediu a cidade com a vara até doze mil estádios o seu comprimento largura e altura são iguais mediu também a sua muralha cento e quarenta e quatro côvados medida de homem isto é de anjo a estrutura da muralha é de jaspe também a cidade é de ouro puro semelhante a vidro límpido os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas o primeiro fundamento é de jaspe o segundo de safira o terceiro de calcedónia o quarto de esmeralda o quinto de sardónio o sexto de sárdio o sétimo de crisólito o oitavo de perilo o nono de topázio o décimo de crisópraso o um décimo de jacinto e o duodécimo de ametista as doze portas são doze pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola a praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente nela não vi santuário porque o seu santuário é o senhor o Deus todo poderoso e o cordeiro a cidade não precisa nem de sol nem da lua para lhe dar claridade pois a glória de Deus a iluminou e o cordeiro é a sua lâmpada as nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória as suas portas nunca jamais se fecharão de dia porque nela não haverá noite e lhe trarão a glória e a honra das nações nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada nem o que pratica abominação e mentira mas somente os inscritos no livro da vida do cordeiro aqui e assim terminamos então a leitura da palavra de Deus conforme era o nosso plano de leitura por hoje vamos agora neste momento fechar com umas palavras finais de agradecimento ao nosso Deus oremos nosso Deus nosso Pai obrigado Senhor pela tua palavra absoluta da verdade obrigado pelas coisas que aqui nos foram acrescentadas como revelação neste dia por favor ó Deus ajuda-nos com a sua mais boa e plena aplicação em nossos dias em nome de Jesus amém muito obrigado mais uma vez por aceitar escutar e acompanhar aqui esta que é a penúltima leitura que fazemos neste ano por favor se gostar ou se tem qualquer comentário deixe-nos o seu gosto a sua inscrição aqui no canal e ativa as notificações para poder acompanhar as próximas publicações aqui feitas no canal voltamos a nos encontrar ainda aqui amanhã as notificações e ativa